Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês cuidem e convidem vocês para ficar até o final. Nosso bolo já está passado chantilly, é Norcal Chantimais e esse é sabor leite em pó. Bora lá que foi o trabalho e vamos trabalhar com os bicos da Bicoflex. Aqui eu tenho o 2C, vou mostrar antes para vocês, aqui eu tenho o 2D e aqui eu tenho o bico 1M, então todo em rosetas, rosetas diversas, eu vou trabalhar no bolo, começando aqui com o M, depois aqui eu vou fazer com 2C, olha aí a diferença do bico. E aqui com o 2D e assim a gente vai com rosetas, vou dando sempre uma paradinha para mim limpar aqui. E aí no bolo vou trabalhar com pitangas, ajeitando aqui, pitangas 2C, rosetas. E assim vou colorindo, vai ficar muito bonito o nosso bolo, ajeitando aqui, vou limpando também. O bolo dela, o bolo da Sofia, todo colorido. E volto e mostrando aí a vocês, comecei a parte de cima já aqui já, ó, é rosetas, pitangas, olha aqui a nossa lateral e fui intercalando aqui. E é da mesma forma que eu vou aqui, ó, então vou fazer aqui a lateral com rosetas, ó, rosetas 2D, rosetas 1M, vou intercalando aqui, essa aqui é o 2C. E aqui a gente intercalar, deixar o bolinho dela todo colorido. Termino aqui e volto aí mostrando a vocês o nosso bolo todo colorido, misturei aí pitangas, rosetas 2C, 2D e 1M. As cores verde mar, nossa, verde mar não, azul mar, sei que eu tô com o verde, azul mar, amarelo, damasco e rosa chiclete. São as cores do bolo, espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!